O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O e-título é uma versão eletrônica do título de eleitor e vai poder ser apresentado no dia da votação. Usar a ferramenta é muito fácil, basta baixar o e-título na Play Store ou App Store. Na página inicial, o eleitor vai precisar informar o nome completo, a data de nascimento, o número de inscrição do título de eleitor, o nome da mãe e o nome do pai. Pronto, o aplicativo já pode ser utilizado normalmente. A ferramenta vai contar com os mesmos dados do documento impresso, além de informar a situação do eleitor, se ele está quítico à justiça eleitoral e se já fez o recadastramento biométrico. Pelo e-título, também é possível consultar o local de votação. Além disso, um QR Code pode ser gerado para cruzar as informações apresentadas pelo aplicativo com a base de dados da justiça eleitoral. Tudo para dar ainda mais segurança à via eletrônica do título de eleitor. Marcelo Campos Pinto era o diretor-geral da Globo Overseas para comprar direitos de exclusividade e jogos de futebol. Ele operava a máfia da FIFA. Marcelo trabalhava com Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Del Nero, J. Avila e o Grandona, aquele corrupto total da Associação de Futebol da Argentina. Quando o FBI americano, a mando da ministra da Justiça do governo Obama, decidiu detonar a máfia da FIFA, de que faziam parte Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Del Nero, J. Avila, A Globo tomou um susto e demitiu o Marcelo Campos Pinto. O juiz Sérgio Moro decidiu transformar em realidade o que era uma piada, criar um juízo universal de Curitiba. Ele decidiu processar Rodrigo Tacla Duran, que vive na Espanha, porque é cidadão espanhol. A decisão foi divulgada esta semana, depois que Sérgio Moro foi formalmente comunicado de que a Justiça Espanhola decidiu não extraditar Rodrigo Tacla Duran para o Brasil. Rodrigo Tacla Duran, que é acusado de lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha. A razão é que Tacla Duran é também cidadão espanhol. Pela decisão da Justiça Espanhola, Tacla Duran poderia sim ser processado. Mas lá, na Justiça da Espanha, e para isso o Estado brasileiro teria que enviar a denúncia e as provas. Mas Sérgio Moro decidiu não fazer isso. Decidiu ficar à frente ele mesmo do processo, apesar do bom senso e da lei, recomendarem que ele não fizesse isso. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com